Hoje foi difícil hein rapaziada, nossa, dose pra mamute acompanhar esse jogo aí, mas beleza, vamos trocar uma ideia, vamos tentar tirar alguma coisa de positivo aí do jogo, ou nem tão positivo assim, mas vamos lá. Cara, antes de falar sobre a partida eu queria tentar criar uma separação de fatos aqui, beleza? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. O Palmeiras perdeu duas finais onde os títulos estavam praticamente na nossa mão, isso deixou a torcida maluca de raiva, fora que a exibição contra a defensa foi ruim, depois perdemos pro São Paulo em casa sem jogar nada, 90 minutos sem chutar uma bola pro gol, e hoje praticamente isso de novo, tivemos uma chance de gol durante os 90 minutos, são 180 minutos, sem criar uma oportunidade decente, né? Então, eu sei que isso pesa, eu sei que isso deixa a gente nervoso, eu até apreensivo em relação a algumas coisas, mas quando a gente fala de campeonato paulista, fase de grupos, o planejamento é esse aí. Inclusive foi a gente que pediu isso. A gente falava nas lives, eu sei porque a gente falava muito disso nas lives, e muitos torcedores, a grande maioria falava a mesma coisa, ah, vamos pôr a base na fase de grupos, vamos testar a molecada, vamos ver quem é útil, quem não é, quem pode ser utilizado no principal, quem não pode, e é isso que aconteceu hoje. A gente não pode virar agora pro Abel, reclamar e falar, é, mas não ganhou do Botafogo, cadê fulano, cadê ciclano, era isso, rapaziada, era isso que a gente queria. E aí você pega o campeonato paulista fase de grupos, que já tem jogos por características ruins, eles já são ruins por natureza, por si só, e aí você modifica o time pra caramba, bota um monte de moleque que sequer jogou junto aí no time principal, um time totalmente sem entrosamento, começando a temporada agora, fazendo jogos de preparação, o resultado é esse, cara. Eu sei que dá raiva, eu sei que foi um jogo horrível, mas era o que a gente queria, mano, era o que a gente queria, então não tem muito do que ficar reclamando agora. O que eu acho é que a gente pode fazer uma análise de moleques que a gente ainda pode, de repente, pensar numa situação pra usar no elenco principal, que eles podem oferecer algo diferente, e os moleques que não servem, que, tipo, pô, não dá, ainda não dá, tem que ser emprestado, ou tem que ser negociado, porque nesse momento não cabe no Palmeiras. E aí, a gente vai olhar a escalação aqui, porque eu, pelo menos, pesquei três jogadores que a gente ainda pode tentar algo de diferente, e tem outros que não tem como. Jogou hoje o Everton, o Kusevich e o Renan Vanderlan. Vanderlan, pra mim, é um cara que já não tem espaço, pensando em elenco principal. Não acho ele de todo ruim, mas é um jogador que pode ser emprestado, pode se desenvolver em outra equipe. Aí a gente tem Garcia, Fabinho, Esteves e Vinha, que foi a linha de quatro. O Esteves, ele até hoje fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo, foi um dos poucos que conseguiu concluir a gol, abrigou o goleiro lá a fazer uma boa defesa. Mas, cara, também o Esteves é difícil. Não sei se ele cabe no Palmeiras também nesse momento, né? Não sei se a gente vai conseguir tirar muito proveito dele. E aí tem mais dois jogadores que, pra mim, esses sim podem ser testados no elenco principal, que talvez dê bom, né? O Fabinho hoje não fez um grande jogo assim, mas você vê que é um jogador inteligente, com boa visão de jogo, que tentou uns passes diferentes, e que, quem sabe, num time mais organizado não possa ajudar, né? É um jogador inteligente aí pra esse meio campo. E o Garcia, cara, eu não vi, eu acho que ele não deixa nada a desejar pra Mike ou Marcos Rocha aí. Fora que ele é novo, vai aguentar correr mais do que Marcos Rocha, então, não sei, eu gostaria de ver o Garcia no time principal também, pra ver qual é que é. E o ataque com Giovani, Papagaio e Wesley. O Giovani também é outro dos três, né, que eu falei, então esses três pra mim podem ser testados, né? Garcia, Fabinho e Giovani. E o Renan eu não tô nem considerando, porque o Renan, a gente já sabe do potencial dele, e eu quero falar do Renan à parte. O Giovani eu também gostaria de ver no time principal, ele me parece um jogador que tem a mesma... o estilo de jogo parecido com o do Wesley, ele é veloz, ele é driblador, ele não tem medo de ir pra cima, vai errar muito nessas tentativas de jogada individual, mas eu prefiro que ir arretentando do que toque de lado. Então, eu gosto do que eu vi até agora do Giovani. Papagaio. O Papagaio eu acho que ele só pode ser utilizado no elenco principal do Palmeiras se for como uma terceira opção. Então a gente teria o Luiz Adriano, um outro centroavante e por último o Papagaio. Porque pra ser reserva imediato, eu acho que não rola. Da mesma forma o Newton. O Newton, cara, é... Tudo bem, é o segundo jogo dele, mas... Não sei, ele... Das vezes que ele entrou, ele só entrou pra dar bordoada, né? Hoje ele deu um cobra cai no jogador do Botafogo. O moleque caiu mole no chão, ele catou o moleque assim, levantou o moleque e tava assim, ó. Todo solto. Então, cara, é... O... O Newton eu também acho que não seja um jogador pra ser o reserva imediato, né? A torcida se perguntava, ah, mas será que não dá pra usar o Papagaio? Será que não dá pra usar o Newton? Na minha opinião, não dá, cara. Não dá. São jogadores que... O Papagaio ainda já teve passagem por Atlético, Goiás e... E não sei. Eu acho que nesse momento, pro que a gente precisa, não cabem muito. A gente precisa, de novo, contratação. É um negócio que tá chato, né? É um negócio que tá chato. A gente já tá falando disso desde o ano passado. Desde 2019. Martelando nessa tecla. E a diretoria... A mimir. E continuam lá. Então, continuam lá dormindo. Continuam lá. Não sei mais o que a gente faz como torcida, né? Porque a gente já tá falando há um tempão. Já picharam o muro. E não sei se as coisas vão mudar. E se forem mudar, eu tenho medo da lentidão, né? Bom, falado sobre a escalação aí. E os jogadores. O jogo foi muito ruim, né? Não tem muita coisa pra destacar. Palmeiras, como eu falei, tentou uma... Até começou com a troca de passes rápida. Uma aproximação interessante. Mas foi muito pouco, né? Teve chute do Esteves. E só o Botafogo. Que eu acho que acabou tendo a melhor oportunidade. Numa saída do Everton. Meio atabalhoada ali. A bola bateu na mão dele. Deu um amortecido. O cara conseguiu tirar em cima da linha. Nem lembro quem foi. Não vi quem foi direito. Então, a melhor diferença acabou sendo do Botafogo. O Botafogo teve alguns contra-ataques que... Que se tivesse um time um pouco melhor aí. Quem sabe poderia ter até vencido. E a gente ficou... Num jogo sem criatividade, né? Sem muitas construções. É estranho, né? O jogo de um time bem desentrosado mesmo, né? E aí, cara... O Abel tentou mexer. Colocou o Scarpa. Colocou o Gabriel Silva. O Gabriel Silva perdeu a nossa melhor chance, né? Numa bola que sobrou pra ele dentro da área. Ele bateu, isolou. Podia ter até dado no papagaio que tava sozinho na direita. O Gabriel Silva é outro que também não cabe no Palmeiras. Precisa ser emprestado pra se desenvolver em outro lugar. Não sei também se ele vai vingar. Se vai dar alguma coisa na carreira dele aí. Tomara que sim, mas... Hoje, no Palmeiras, não dá, cara. Não dá. É fraco. A gente, então, precisa, sim, de jogadores, né? Eu não vou fazer alarde por causa dessa partida. Por tudo que eu já expliquei. Eu acho que o planejamento era esse mesmo. A ideia da fase de grupos é essa. A única coisa que eu vou dizer é que precisamos começar a somar pontos. Eu sei que é muito difícil você não se classificar numa fase de grupos do Paulistão. Mas pode acontecer. A gente já tem dois empates, duas derrotas e duas vitórias, né? Não é um aproveitamento tão bom assim. Então, é preciso começar a somar pontos aí. Porque, por mais que a gente não esteja dando tanto valor assim ao Paulistão, é sempre um título que, se você ganha, você começa a temporada de forma mais tranquila. É um título a mais, de qualquer forma. Representa que, pelo menos no Estado, também você teve aí uma certa soberania em relação aos seus rivais. Então, a gente precisa se classificar, pelo menos. Ia ser uma situação bem chata não passar da fase de grupos. Então, a gente precisa... Não acho que o planejamento precisa mudar. Eu acho que precisa, sim, continuar colocando a molecada. Mas tentar dar uma mesclada um pouco maior. Eu até entendo a situação que a gente tem. Muitos jogadores fora por lesão. O Kusevich saiu, pediu pra sair também. É um outro jogador que vive machucado, vive com problemas musculares aí. E, na minha opinião, cara, vi muitos torcedores falando que o zagueiro, no lugar do Luan, tinha que ser o Kusevich. Ah, tinha que ser o Imperiur. A gente viu muito pouco do Kusevich. Muito pouco. Não acho que tenha que ser nem ele, nem o Imperiur. Pra mim, tem que ser o Renan, cara. Porque o Renan é firme. O Renan é sempre bem nas jogadas. Sabe sair jogando. Tem uma velocidade razoável. Então, pra mim, tá muito certo. O zagueiro ao lado do Gomes deveria, sim, ser o Renan. Por merecimento, eu acho que ele tá até a frente dos outros, né? Então, a gente tem bastante lesões aí no elenco. O elenco já é pequeno. Os reforços não chegam. Então, é compreensível esse time que o Abel colocou em campo. E agora, Libertadores também, né? Na quarta-feira tem o primeiro compromisso aí contra o Universitário, que é o patico feio do grupo. A gente não pode pensar em perder pontos contra o Universitário. Tem que somar lá, tem que somar aqui. Porque o grupo é um pouco mais difícil do que a gente poderia projetar. E o Palmeiras não vive um bom momento. Então, defesa e justiça não vai ser fácil. Até pela... Não vou chamar de rivalidade, mas se criou ali uma situação, né? Por conta das finais. Então, eu imagino que vão ser dois jogos bem pegados. E o Del Valle, ele já não é mais um meme, né? A gente tinha brincado bastante quando ele eliminou o Corinthians. Mas ele já eliminou o Corinthians. Já eliminou o Grêmio também. Fez... Meteu cinco no Flamengo no passado. Então, já não é mais um time bobo. A gente precisa acordar aí também pra essa situação da Libertadores. Não vai ser um grupo tão fácil quanto a gente pensava. E a gente precisa ganhar. Precisa ganhar porque já tá passando muito tempo com resultados adversos. E o Palmeiras precisa dar logo uma resposta pra torcida. Não faço ideia do time que vai estar disponível na quarta. Por conta das lesões aí e tudo mais. Mas a gente vai falando durante a semana nas lives. A gente gravou o react desse jogo de hoje também. Então, pelo menos dá uma fortalecida lá. Assiste, deixa um like. Porque foi difícil. Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês aí. Deixa nos comentários. Boa semana pra todo mundo. Tamo junto e... E é nóis. Valeu.